Olá galera, aqui é o Luca e hoje eu venho de novo em futebol, vim se tá como ser goleiro Aqui eu tô até com a luta da Argentina, ó Messi, é Messi, é Messi, é Messi É Argentina Eu sou brasileiro, mas eu tô torcendo pra Argentina só que ela ganha a conta Eu comecei a gostar da Argentina, mas eu não gostava tanto assim não Mas eu comecei a gostar quando ela ganhou a conta Eu sei pra ela Então vamos começar como ser goleiro, né gente Uma hora eu troquei até de posição pra mostrar como é que pula Isso que eu vou fazer Ó, quando a bola vai pular mais ou menos aqui, olha Aqui, ó Olha pela câmera Aqui, você só vai pular assim, ó Ó, meu irmão me ensinou que ele é goleiro na educação física dele Que, ó, fica na ponta do pé pra pular Você vai fazer assim, ó Ela tá aqui, ó Ponta do pé E pula É, foi igual, mas eu vou tentar de novo Deixa eu ficar assim, olha, gente Viu? Aqui, ó É, assim, né gente? Vamos Agora pular pro outro É a mesma coisa, só que pro outro lado Ponta do pé Pra esse lado Ponta do pé E, ó De novo Agora, se ir no meio É só fazer isso aqui, ó Se ir no meio forte Só faz isso aqui, ó Se também ir no meio Lá em cima Você só vai fazer assim A bola tá aqui em cima Não tá dando pra aparecer Eu vou joelhar A bola tá aqui em cima, ó Aí Lá no travessão Chegando no travessão Você é que vai entrar no gol Você só vai fazer assim, ó Você vai pular E Ou agarrar assim Assim, ó A bola vai pro alto Você Ou você agarra Ou você expalma assim, olha Lá pro outro lado Agora espera Que a bola foi lá no outro lado Voltei Ih Se a bola ir pro lado esquerdo É só pular pro lado esquerdo Só que tem gente que não pula direito É só falar assim, ó E você tem que fazer assim, ó Bola Vou deixar aqui Parada mesmo Você vai fazer assim, ó Quando a bola estiver entrando Você vai Né? Como é que a bola estiver entrando? Quando a bola vir mesmo Rápido Assim, ó Você vai só pular Assim, ó Ponta do pé Assim, né? E Deixar no outro lado Dá pra Rastar mais um pouquinho Aqui, ó Você sempre fica nessa posição aqui Eu acho Assim, mas também De goleiro Assim, ó Esperando a bola vir Você vai pular assim, olha Ponta do pé De novo Pula Deu Viu, né Viu, né Deu, né É isso Vai treinando É, né Tem gente Goleiro Que também defende com o pé Gente Chuta Não precisa dar Ponta do pé Dessa vez Bora ver Aí Goleiro Goleiro que defende com o pé De vez em quando Você pode fazer assim, ó Vai jogar a bola longe Você só vai O O O cara chuta Chuta lá Por outro lado Fala assim, olha Ó Ó Não precisa de ponta do pé Cobrativo de meta O que pode ser de esquerda Eu tô do lado esquerdo aqui Eu sou bom também Do lado esquerdo E do direito Ficou só destro Viu Né, gente E Também Tem assim De esquerda Aí, né É isso Tem aquele goleiro Que defende dando um escorpião Foi ele Criou E só foi nas pés Dá um pra fazer Assim, ó Espera aí Que não deu não Tem que olhar pra câmera Daqui a bola vai Ai, quase É tipo assim, né, gente Só que eu Não fui no ar Ai, nem na bola acertei, mano Deixa eu olhar Ai, nem na bola acertei Ai, nem na bola acertei É, né, gente Você sabe Que escorpião Quem não sabe É pular assim Você está bolando Qualquer Aqui Você vai fazer assim, ó Pular Aí no ar Você vai ficar deitado Ou vai fazer assim Ou com os dois pés Assim Que o goleiro Fazer assim mesmo Assim, ó A bola E a última Última vez que eu vou tentar Ah, eu até que deu Você não apureceu a bola Tanto Última mesmo Se é a última É a última É, né, não É, agora é a última Se eu errar Não estou nem aí Agora Então é isso, né, gente Tchau Tchau